A gente vai ler sua mensagem aqui, tá bom? Olha, a gente fez uma enquete aí no chat perguntando qual foi o maior erro de Beatriz no BBB24. Briga com Davi, inveja de Mabelli, derrubar Sabrina Sato ou roupas com laranja e banana? Vote e responde pra gente aí. Bom, já saiu também a enquete do Votalhada, mas no final da live a gente vai mostrar pra você o resultado do Votalhada, tá? A gente já começou aqui mostrando a enquete do Votalh e no final da live a gente mostra pra você o resultado do Votalhada que acabou de sair pra você, tá? Vai deixando o like aí, não esquece não. Bom, vamos falar dessa desistência da Beatriz? A Beatriz desistiu. Desistiu de um jogo que tava acontecendo lá na casa. Roda a vinheta do plantão! Cadê? Não tem. Cadê? Cadê? Alô, Bruna Brasil, bota aí uma vinheta pra nós aí, Bruna. Pô, vou passar a temporada inteira pedindo uma vinheta de plantão e não tem, cara. Triste, cara. Beatriz se revolta com o Brothers e abandona jogo. Os invasores do Rede BBB e do MesaCast deixaram uma bola na casa e o Top 5 resolveu jogar, sabe o quê? Altinha. O que é altinha? Bárbara Sarini. Explica pra galera. Aquele joguinho que o pessoal faz na praia. É, que um vai jogando a bola pro outro. Isso, mas com o pé, né? A ideia é que seja ali com o pé. Exato. A Bia ficou chateada, sabe por quê? Porque ninguém jogava a bola pra ela. E ela, no momento em que jogaram, jogaram tipo com a bola no chão. Então ela não conseguiu fazer nada. E aí ela disse, ninguém joga a bola pra mim, aí fica difícil. Ela deu as costas pra todo mundo e saiu andando. Literalmente... Desistiu do jogo. Desistiu do jogo, mas... Foca aqui. Comprovando mais uma vez que ela é uma criança imatura. E por mais que ela tenha 23 anos, isso acaba se tornando um detalhe. Porque abandonar uma brincadeira como essa, da imagem aí que a gente viu agora, mostra pra gente mais uma vez, que Beatriz Brasil do Brasil deveria ter vergonha nessa cara dela, entendeu? E entender que aquilo era uma brincadeira. Ninguém tem obrigação de botar a bola ali pra ela jogar e em algum momento a bola ia pra ela, né? Aí depois todo mundo ficou falando assim, não Beatriz, o que que aconteceu? Volta! Volta! Aí a Alane, altinha a gente não controla onde a bola vai. Você tá falando que não jogam pra ti, altinha a gente joga. Eu não controlo onde a bola vai. A intenção é a bola subir, sempre. A Alane, amiga dela, abrindo o olho dela. E a Bia, não! Tava muito certo onde vocês estavam jogando. Mas tudo bem, vocês sabem jogar. Eu não. Aí baixou a quinta série real nela, né? Aí a Alane, você acha que não vou jogar a bola pra ti, Bia? A bola tá aqui, eu joguei. Eu não tenho noção de onde a bola vai. É uma bola diferente. Aí a Isabelle, tem que ficar tentando pegar ela. Aí a Alane, disse que Bia estava exagerando e que não fazia sentido o que ela estava falando. Bia disse que não. Que elas sabiam jogar e ela não. E que ia pra piscina. A Alane falou, o próprio Davi falou, se não sabe com o pé, vai com a mão. Você tá criando confusão por uma altinha, Bia. E aí a Bia, não tô criando confusão, Alane. A Alane ainda disse pra ela não ficar assim e voltar a brincar. Beatriz continuou falando pra eles brincarem e que ela ia pra piscina. A Alane disse que se ela não fosse, ela iria pra piscina também. E aí a Isabelle, daqui a pouco alguém vai embora. A gente tem que interagir os cinco. As participantes seguiram tentando convencer Beatriz a participar da brincadeira. Porém, Beatriz já estava convencida e disse que ia aprender a jogar com eles. Aí eu pergunto a vocês, Beatriz, é ou não é imatura? O Davi não estava certo ao falar que ela era? Porque assim, ô Bárbara Sarine, talvez você queira até defendê-la. Mas fica difícil defender ela quando as atitudes vão muito de encontro àquilo que o Davi falou que ela estava fazendo a temporada inteira. Que era agir com imaturidade para situações em que ela poderia mostrar que ela é o oposto daquilo que estavam apontando pra ela. Concordas ou discordas? Sim, não, às vezes fica parecendo que eu quero defender sempre a Beatriz. E não é isso, eu tento sempre pensar nos dois lados, né? Tentar trazer um equilíbrio pra nossa conversa, porque ninguém é 100% bom nem mal e as pessoas vão muito no hype, né? Agora é o momento de criticar a Beatriz, então vamos nem enxergar algo de bom e positivo nela. Nesse caso aí eu concordo que foi uma imaturidade, né? Era um momento ali de leveza pra brincar, né? E realmente, como a Lani falou, não dá pra você controlar pra onde vai a bola. E como ela nunca pegou a bola, então fica mais difícil ainda da bola vir na direção dela. Porque quem vai pegando a bola é que consegue pegar mais vezes, né? Então, até pela direção ali. Acho que faltou maturidade, mas eu vejo também que é um acúmulo ali de sentimentos, né? Ela tá à flor da pele, todos estão confinados há muito tempo, é reta final de jogo e ela tá no paredão. Depois de ter brigado com o Davi, então depois de uma briga você fica mais sensível. E num paredão em que ela sabe que é difícil ficar, né? Por mais que ela diga, eu não aceito, eu não quero sair. Ela já verbalizou também em outros momentos que é um paredão difícil, porque é o Davi com a Isabelle, são dois amigos contra ela. Então, isso mexe com as emoções, a pessoa fica mais sensível. Comentaram também que ela tava na TPM, né? Que ela foi até o confessionário pra tomar remédio pra cólica e tal. Então, a gente sabe como é a questão hormonal. Então, não deixo de achar que é uma falta de maturidade, que ela poderia deixar isso passar, levar na esportiva, era só uma brincadeira. Mas também entendo que faz parte do momento em que ela tá vivendo, né? E ela já vai se despedir do jogo, já vai embora. E assim como ela dê tchau ali, passar pela porta, eu espero que o público também dê tchau pra todo esse ranço, né? Que tá dela. Exato. E você, tá com o ranço da Beatriz? Não? Sabe quem tá com o ranço da Beatriz? Eu tô sentindo no Twitter. Vocês conhecem Rosana Herman? Cara, a gente virou amigos de ranço da Beatriz. Sim, porque é muito curioso. Eu posto uma coisa, ela comenta, eu comento com ela. E a gente vai respondendo numa postagem do outro, porque assim, o Chico Barney fala bem assim, Dieguinho, você está reitichando a Beatriz? Eu falei, não. A Beatriz passou de todos os limites aceitáveis no teste de paciência e de inteligência da audiência de um reality show. Me desculpa, galera. A gente não é burro. Você não é burro. Eu não sou burro. Eu não vou ficar assistindo uma participante fazendo o que ela tá fazendo no BBB nessa reta final. Ah, Dieguinho, ela tá desesperada. Evidente que está. E o desespero faz da gente o quê? Cometer erros? Se eu chegar aqui, no programa desesperado, sem saber do que eu tô falando, eu vou falar um monte de coisas aqui que não vão fazer o menor sentido, o que já acontece geralmente. Mas se eu fizer isso em exagero, vai acontecer o quê? Eu vou perder meu emprego. Vocês não vão estar do outro lado com paciência pra ouvir o que eu tenho a dizer. E a mesma coisa pra Bárbara e pra qualquer outro comentarista. A gente precisa ter muito cuidado e noção das coisas que a gente faz. E num reality show, a gente entra pra ser julgado. Tudo que a gente fizer e falar vai se voltar contra a gente. Inclusive as nossas atitudes. É até por isso que eu sou constantemente aconselhado a não entrar em reality. Porque naturalmente ia dar muito ruim. Mas eu acho que a Beatriz, como a própria Bárbara falou na fala dela aqui, ela tinha todo o potencial do mundo para chegar na final e naturalmente conquistar o segundo lugar, que ganha 100 mil reais. O segundo lugar ganha 100 mil e o terceiro ganha 50 mil. Esse segundo lugar era naturalmente dela. Agora, continuo dizendo. Depois que a poeira é baixada, esses motivos todos pelos quais ela está sendo eliminada, dessa indisciplina, dessa Beatriz mais imatura, eu ainda acho que ela vai fazer muito dinheiro com publicidade aqui fora, né Bárbara? Sim, também acho. São questões ali pontuais e o público fica com esse ranço também porque está acompanhando 24 horas, né? Mas se a gente tiver só cinco minutinhos ali de Brasil do Brasil numa publicidade e a gente tem tantas outras coisas para ver e para consumir, não vai bater aquele ranço. Mas é porque agora a galera que não gosta, que está incomodada, está sendo obrigada a assistir o tempo inteiro, né? Mas a punição dentro de um jogo é o que? É a eliminação. Então, chegou o momento dela, ela vai ser eliminada e acho que vai ser a melhor punição possível, né? Estava até conversando com o Chico Barney que em alguns momentos ele sente que faltou uma punição mais severa ali da parte da direção com a Beatriz. E foi o que eu disse, assim, essa punição vai ser a maior e melhor porque ela fazia tanta questão de estar na final, né? E não vai conseguir estando há poucos dias dessa final e depois, sabendo disso, como o Diego impontou, que tinha chance, que poderia pegar pelo menos o segundo lugar, então isso vai doer. Quem sabe ela não repense, né? Na maneira como ela age. Eu nem acho que é a questão dos looks, da alegria, como ela diz, do jeito dela, porque isso vai da personalidade. Mas principalmente ali da questão da indisciplina, né? Entender o limite, o respeito com os outros, né? Acho que tudo isso ela vai poder rever. Boa. Olha, Márcia Azevedo, nossa gente, realmente, Beatriz, muitíssimo imatura. Nesse exemplo que a gente está contando aqui, né? Cláudia Assunção, pois é, af, cansei. Bárbara não passa pano, disse aqui a Maria Dolores. Bárbara é maravilhosa, disse a Renata Padilha. E agora a gente vai de superchat, quer falar com a gente? Vamos de superchat, tá bom?